Então vamos lá, pessoal, falar do Bitcoin, porque o dinheiro não dorme, né? Vocês sabem que tudo para no mercado, menos o Bitcoin. Por isso que o Bitcoin é o futuro do dinheiro. Vamos lá, que é sexta-feira, hoje dia 28 de junho. Bitcoin é a casa dos 61.150 dólares. Tivemos hoje aí, pessoal, a expiração das opções. Muito dinheiro expirou aí, então o Bitcoin deveria estar onde está. Então o Bankspan Price na região dos 61.500 dólares para o Bitcoin. Então a galera de opções se ferrou. Isso que aconteceu aqui, muita gente de opções deve ter perdido dinheiro aí. O Bitcoin foi lá pegar a liquidez dessa galera e pode estar se aproximando aí para uma próxima movimentação. Vou comentar também sobre essa possível aqui formação de bump and run aqui do Bitcoin. Ele tem que começar agora a romper essa linha de tendência aqui para a gente poder demonstrar força. Mas isso não quer dizer que a gente não poderia ainda fazer aqui mais uma correçãozinha aqui e perder esse fundo. É possível de acontecer esse Bitcoin. Vou aqui mostrar para vocês os riscos. O Bitcoin poderia vir aqui na região dos 55 ainda, tá bom? Então tem que gerenciar o risco de vocês aí. Vou comentar sobre tudo isso na análise de hoje. Então fica aí até o final. Já vai embaixo do vídeo. Aperta esse botãozinho do like, se você não apertou ainda. Se você não está inscrito, te convido a se inscrever e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. E te convido também a participar do grupo VIP e do Discord, pessoal. Tem várias coisas legais surgindo lá, tá? A gente está colocando aqui também trades. Vai ter aqui também... A gente vai ter um up no canal aqui também nessa parte, tá? Vai ter bem legal aqui. Você vai... Eu vou colocar aqui tanto nos todos os trades que eu estou fazendo, tá? Que dão tempo do pessoal entrar ali. E também o tamanho da mão que eu estou usando também para cada trade, etc. É bem legal. Inclusive, esse aqui está... Tem que corrigir, pera aí. Agora sim. Então, para cada trade aqui o tamanho da mão que eu estou usando. Tá? Quantos de risco a banca da banca. Está bem organizadinho aqui, ficando legal. Participe lá para você não perder e poder entrar no grupo ali, que é um grupo diferente, tá? É um grupo que vai ser bem diferente dos demais grupos de cripto que você conhece. Além de ter a parte de trades, a gente está analisando o mercado, discutindo com outros traders. Também a gente tem vendas privadas. A gente entrou em venda privada aí que está lançando agora. Está uma delas lançando aí um projeto de RWA. Então, muita coisa bacana. Participe. É gratuito para traders filiados. E se você quiser aprender mais sobre o Trade System, tem aqui... Sobre a parte de conteúdo dos membros, tem muita coisa, pessoal. Inclusive, ontem eu soltei quatro vídeos aí mostrando sobre a minha estratégia, como eu mais opero no mercado, que é buscando os traders presos, tá? Tem muito conteúdo sobre traders presos aqui. Você identificar isso, cara. Você identificar o pote de ouro, tá bom? Então, dá uma olhada nisso aqui, que vale muito a pena. É barato, tá? Eu podia estar aqui explorando vocês, arregaçando a galera aqui, vendendo o curso de R$2.000, R$3.000. Isso aqui, pessoal, é praticamente gratuito, tá? Você ainda, além de poder acessar todos os conteúdos aqui, você participa lá do grupo do VIP do Discord, tá? Como membro. Então, acho que vale muito a pena, tá? Por menos aí de R$90 por mês, tá? Então, vale muito a pena. Então, vamos lá. Bitcoin, caras, continuamos a captação dos mineradores. Os mineradores estão ainda capitulando aqui, tá? Não tivemos ainda uma correção disso. Estamos agora, nesse momento aqui no Bitcoin, cerca já de 45 dias e pode levar cerca de dois meses, tá? Lembrando que o coeficiente de dificuldade de Bitcoin, ele corrige a cada 14 dias, mais ou menos, tá? 14 dias a gente tem o coeficiente de dificuldade reduzindo. E para os mineradores precisa reduzir isso, tá? Porque senão fica complicado minerar Bitcoin, tá? Quem não é eficiente é eliminado do mercado. Essa é a beleza aí da mineração do Bitcoin e acho que é a beleza de tudo, né? Todo mundo que não é eficiente tem que ser eliminado do mercado. Serve para tudo. O trading serve para a vida. Essa é a beleza do capitalismo, tá bom? Então, por isso que sou tão fã aí de tudo isso. Então, realmente, aqui vamos esperar mais, pelo menos uns 15 dias, eu acho que o Bitcoin pode levar aqui para terminar essa capitulação. De novo, dois meses seriam quatro vezes, quatro vezes, quatro reduções no coeficiente de dificuldade de Bitcoin. Então, a gente poderia ter aqui um sinal de compra acontecendo em algum momento aqui nas próximas duas semanas, tá? Então, eu vou ter que esperar aqui, tem que ter paciência. Vai ser difícil o Bitcoin conseguir aí, né, fazer movimentações expressivas aí após, antes disso aqui, tá? Na minha opinião. Lembrando que sinal de compra é perigoso, tá? Sinal de compra não é para você dar o in alavancado que nem louco no Bitcoin, tá bom? Tome muito cuidado que no passado esses sinais de compra aqui tiveram um drawback aí de bastante elevado. Então, espere uma movimentação, espere uma zona de suporte, um volume para você poder entrar em uma operação aí no Bitcoin e poderia ser uma excelente compra, na minha opinião aí, após o Bitcoin dar sinal de compra, tá? Então, tem que ficar atento aí, vou atualizar vocês aí, se inscreve no canal para você não ficar de fora, tá bom? E quem prestou atenção nisso aqui, né, comentei lá em cima o Bitcoin, estava lá essa região começando a capitulação por aqui, né, bem perigoso e agora a gente está aqui nessa drama aqui, né, pessoal? Lembrando também que eu falei sobre os traders presos nessa região, tá? Não se esqueçam que tem muito trader preso aqui, tá bom? Então, para mim, essa região aqui dos 67 mil dólares, tá? Bitcoin vai voltar para cá, pessoal. Na minha opinião, se você está comprando o Bitcoin por aqui e não foi estopado, caso isso aconteça no final de semana, porque provavelmente por uma semana eu não vou conseguir fazer conteúdos, tá? Vou fazer uma viagenzinha aí. Não esqueça de fazer uma parcial por aqui, tá? Tem muita gente presa por aqui e não sei se vai ser tarefa fácil o Bitcoin romper, tá? Começar a romper realmente os 69 aqui para cima, daí sim eu acho que o Bitcoin busca novos ares e aí a gente pode ir muito além dos 80, tá? Enquanto isso, eu acho que não vai ser tarefa fácil aqui, de fato, porque tem muita gente presa ainda em cima e a gente não teve grandes correções ainda do Open Interest, tá? Apesar dos indicadores aqui, a gente tem aqui o nosso diário aqui, 4 horas de sobrevenda extrema aqui, tá, pessoal? Isso não quer dizer que não pode ir mais sobrevenda, tá? Quer dizer, ele pode fazer inclusive uma divergência aqui, né? Pode corrigir mais, segurar aqui e fazer uma divergência aqui no 4 horas, tá? O diário também, olha só como a gente está com uma divergência aqui, divergência não, a gente está com sobrevenda, a gente poderia entrar ainda mais sobrevenda aí no diário, tá bom? Então não se esqueça, na última análise, inclusive eu comentei aqui que a região, a região aqui dos, opa, deu 3 de bom aqui na quanto? Então é só, não se esqueça que eu comentei na última análise que a gente tem aqui, nessa região aqui, a gente tem liquidez pro Bitcoin, tá? A região de 55 mil dólares, tá bom? Então, tome cuidado, pessoal, tome cuidado que a gente poderia fazer aqui ainda mais uma pernada aqui embaixo, a última pernadinha e pegar essa liquidez pra poder tomar uma definição, tá? E eu acredito que é possível de fazer, então gerenci esse risco aí pra você não ser pego de surpresa, tá? O Bitcoin rompendo 63 mil dólares seria muito positivo, na minha opinião, tá? Se isso acontecer, seria bastante positivo, a gente estaria rompendo regiões de resistência onde tem gente presa, conforme eu tenho mostrado por vocês. mas, de novo, temos aqui gente colocando aqui, ó, muita ordem entrando no Bitcoin nessa região, pessoal, tá? Tem galera que tá botando a pressão vendedora no Bitcoin aqui, não é pouca coisa, tá? Então, realmente, é um problema. E aqui temos suporte nessa região aqui, tá? Bitcoin perdendo a região dos 59 e 200 aqui já fica bem complicado, tome cuidado, porque pode ser uma zona difícil aqui, né? Na minha opinião, a zona que eu tô de olho pra comprar aqui, talvez pra dar uma compra no Bitcoin, seria essa região aqui, próxima de 59 mil e 700, tá? A gente podia fazer um teste aqui, talvez segurar nessa região, e pode ser uma compra aqui, um custop curto, só que vai depender muito do volume nessa região. Então, tô com alguns alertas aqui, né? Que pode ser uma região interessante pra se expor no Bitcoin, mas existe o risco grande desse, de o Bitcoin perder essa região aqui, tá, pessoal? Fazer mais uma pernada pra baixo, tá bom? Então, essa é a questão toda. Então, aqui nessa região que o Bitcoin se encontra, não estou fazendo nada, tá? O Bitcoin voltar aqui, eu vou cogitar ainda fazer um long no Bitcoin, tá bom? E se esse rompimento aqui acontecer, dependendo como acontecer aqui, pessoal, daria até pra tentar fazer um longzinho no Bitcoin, tá? Só que, de novo, pra buscar a região dos 67 ali, tá bom? Então, não sei. Eu acho que ainda tem espaço o Bitcoin dar uma corrigida ali, mais abaixo. Eu estou me expondo aqui no spot, porque, de novo, como eu tenho vocês na última análise que eu não tava me expondo aqui, e já tô praticamente aí, ó, dessa região aqui, pessoal, que eu não tô comprando Bitcoin, tá? Eu geralmente compro Bitcoin e tô aqui praticamente, ó, mais de três meses aqui, tá, sem comprar Bitcoin. Então, caras, três que eu tenho lucro aí, ó, vou me expondo no Bitcoin, tá? Todos os meus trades com altcoins, o objetivo dos trades com altcoins é simplesmente acumular mais Bitcoin, tá? Não tô aqui pra acumular altcoin. Lembre-se que todas as altcoins vão, em longo prazo, perder pro Bitcoin, tá? Sem exceção nenhuma, tá bom? Se alguém te tá comentando pra você, inclusive tem pessoas no Instagram ali mandando mensagem pra mim, André, essa altcoin aqui vai superar o Bitcoin, vai ser melhor. Não, nenhuma altcoin vai superar o Bitcoin. Quanto antes você entender isso, você vai estar realizando seus trades, seus lucros e comprando Bitcoin, tá? E como eu tô três meses aqui sem comprar Bitcoin, tô agora me expondo nessa região aqui, tá? E se cair no 55, vou me expor mais e vou ter caixa ainda pra comprar muito mais abaixo nessa região aqui dos 43 se o Bitcoin voltar, tá bom? Porque sim, esse topo duplo aqui, se o Bitcoin confirmar, a gente pode ver o Bitcoin voltando pra região dos 43 mil dólares, tá? De novo, não estou dizendo que vai acontecer isso aqui, mas é bom pra ficar preparado. Se o Bitcoin for pro 43, o que você vai fazer? Você vai ter como se expor lá e comprar Bitcoin ou você vai ficar chorando, preso aqui em cima, rezando pro Bitcoin subir, tá? Você tem que ter um plano, tá? Então tenha um plano em relação a todos os cenários, tá? Pra mim aqui agora, região dos 54, 53 aqui, né? 54, 55 aqui, né? Uma zona aqui que o Bitcoin poderia vir aqui ainda. De novo, temos embalança aqui nessas regiões, temos liquidez. Então, só que eu gostaria de ver o Bitcoin se ele for pra cá, eu não quero ver o Bitcoin fazendo isso aqui, ó. Eu quero que o Bitcoin, se ele vier pra cá, eu quero que ele faça uma recuperação muito rápida aqui, tá? Porque se ele ficar aqui embaixo, ensaiando aqui embaixo, pessoal, pra mim, na minha opinião, pode começar a caracterizar que realmente tá um topo duplo pro Bitcoin, tá? Daí realmente o alvo lá nos 43 mil dólares, tá bom? Então é isso, isso aqui que eu tô de olho no Bitcoin aqui agora. Vamos olhar a liquidez, falar sobre o bump and run do Bitcoin aqui. A gente tem então aqui, olha só, pessoal, vou comentar pra vocês sobre isso aqui, ó. A liquidez do Bitcoin, eu mostrei pra vocês nos últimos vídeos aqui. A gente tem aqui nos 7 dias aqui agora, tá? Muita liquidez em cima, aqui nessa região próxima aqui, ó, do 60 e... Vamos ver aqui, dar uma olhada. Acima de 63 mil e 400, por aqui temos liquidez do Bitcoin, né? Nos 7 dias. E formando muita liquidez abaixo até a região de 55, tá? Então é perigoso, aqui tem que ficar de olho. O Bitcoin poderia buscar a região de 55 aqui, inclusive nos 3 meses que a gente dá uma olhada nisso. É por isso que são importantes esses tops, né? Porque se você esperar ficar se posicionando aí e tiver pontos de liquidação antes de 55 ali, pode ser bem complicado. Tomem bastante cuidado. Vamos olhar aqui. Inclusive, eu não tô olhando todas as corretoras, não, né? Vamos puxar o Bybit e o Bitmax aqui também pra dar uma olhada nisso. O que que tá rolando. Depois eu vou passar pra vocês aqui o Bump and Run também, que é importante se você olhar uma olhada. O 25 por enquanto tá ali, tá em jogo. Abaixo. E vamos puxar aqui então o de 3 meses aqui, tá? Porque é um período que eu tava vendo bastante. Como a gente tem liquidez lá nos 55 mil dólares, tá? Então esteja preparado. Caso o Bitcoin vá aqui e pegar essa liquidez, você tem que estar preparado, tá bom? Pra esse cenário, tá? Então assim, o que eu gostaria de ver se o Bitcoin vir buscar aqui, ele fazer uma recuperação muito rápida após buscar essa região aqui, tá? E pode ser uma excelente zona de compra. Se deixar um volume legal, muita queda no open interest aqui, pode ser uma compra interessante no Bitcoin nessa região, tá bom? Beleza. Em termos de ordem aqui, eu comentei pra vocês, né? Acho que mais embaixo, não sei se tem uma ordem aqui nos 55. Não tô vendo muita ordem aqui nessa região. Tem um pouco aqui embaixo, né? Bem aqui nessa região, tá bom? Enfim. Então, na minha opinião, fica perigoso a Bitcoin perder aqui o 59. E poderia vir aqui na região dos 55 e 54, tá? Vamos lá. Antes eu quero comentar pra vocês aqui, então... Agora que eu vou comentar pra vocês aqui rapidamente sobre o Bump & Run e falar um pouquinho de opções aqui. Só pra avisar pra vocês aqui, então, que a PrimesBT tá apoiando aqui no meu canal. Se você não tem conta na corretora, cria sua conta aí. Link aqui abaixo, descrição, comentário fixado. Tem até 7 mil dólares de bons depósitos pra você que tem experiência no mercado futuros. É uma corretora com taxas muito baratas aí, tá? Eu vou deixar aqui de presente pra vocês, sexta-feira, ó. Três cuponzinhos aqui da PrimesBT de 40 dólares cada um, tá? Então, três pessoas que criarem a conta da PrimesBT com o link aqui abaixo. Pega esse cuponzinho, digita lá na parte de promoções. Você tem 40 dólares de margem pra você operar por risco da corretora, tá bom? Então, vai lá, cria sua conta, bota um cupom aí, tá? Um cupom. Só vale um cupom por conta, obviamente, tá bom? Corre lá pra você pegar esses cupons e começar a operar na PrimesBT. Se você gostar aí, faça o depósito, comece a operar que você vai gostar. Taxas muito baratas tem também aplicativo pra celular, tá bom? Então, vamos falar aqui, então, sobre o mercado de opções, pessoal. Hoje a gente tem que ver, então, o Bitcoin com o Max Pay Price na região dos 61 mil e 500 dólares. Tá aqui, ó, essa notícia, inclusive, saindo, né? Mas eu vi, no caso aqui, da Airbit, porque hoje é a última sexta-feira do mês, né? Dia 28 de junho, última sexta-feira do mês. O Bitcoin foi lá exatamente na região dos 61 mil e 500 dólares, tá? Então, é importante vocês botarem na agenda de vocês toda a última sexta-feira do mês, aí, botar a inspiração do mercado de opções, tá? A gente dá uma olhadinha aqui na Airbit. Airbit mostra exatamente onde está o Max Pay Price. É onde o Bitcoin segurou ali, tá? Nessa região aqui. Ou seja, terrou com o pessoal de opções. A maioria do pessoal de opções perdeu dinheiro aí, né? Como o mercado funciona, a maioria sempre perde, eu falo pra vocês. Então, é bom prestar atenção no mercado de opções. E foi o que aconteceu aí no Bitcoin. Então, a gente teve aí a inspiração nessa região. Inclusive, aqui eu estava comprando Bitcoin, me parece que isso aconteceu por aqui, ó. Não tenho certeza aqui, mas teve muita queda do Opinters por aqui, ó. Tivemos uma queda absurda do Opinters nesse candle aqui, ó. Muito bizarro. Alguma coisa aconteceu aqui nessa região. Pode ser relacionada aí com opções, né? Talvez muita gente teve que fechar contratos aí pra poder bancar aí prejuízos com opções, talvez, né? Então, tem que ver. Mas parece que tivemos uma quedinha forte do Opinters por aqui, tá bom? Então, bosta na agenda de vocês aí pra você acompanhar o mercado de opções. Apesar de não analisar opções aqui no dia a dia, eu acompanho aí essa última sexta-feira do mês que geralmente tem volatilidade aí, né? Então, é bom ficar de olho. Mas eu acho que isso aí já deve ter... Inclusive, o pessoal já deve estar já pagando aí já esse prejuízo aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar aqui sobre Bump and Run, pessoal. Olha só o que é importante do Bump and Run aqui. Mostrar pra vocês o que eu estou de olho. Puxar até os garros menores aqui também em 4 horas. A gente tem aqui essa linha de tendência, né? Então, Bump and Run acontece quando a gente tem uma... A gente consegue romper essa linha, né? A gente faz um rompimento aqui. A gente tem algumas correções aqui do preço, ó. Tá? Então, o preço fazendo isso aqui. Aqui tivemos, então, uma zona já interessante, ó. Só que a gente poderia ainda... Ou se Bitcoin segura por aqui no 59, tá, pessoal? Faz aqui um suporte aí e faz rompimento. Tá? Poderíamos formar aqui um fundinho duplo nessa região. Ou a gente pode ter aqui mais uma zona, mais uma zona, mais uma zona maior aqui, tá? De pelo menos aí o dobro disso aqui, ó. Daí a gente poderia formar o Bump and Run, tá? Então, isso aqui poderia ser um cenário. Tem, inclusive, uma cabeça e ombro invertido aqui nessa região. Olha só. Aqui a gente teve uma correção de praticamente... Cerca de 6% aqui dessa linha de tendência. A gente poderia aqui formar uma correção de pelo menos aqui 12, tá? 12% aqui. 10, 12% aqui. O dobro, né? Geralmente é o dobro do que a gente faz aqui, tá? Então, esses são os dois cenários. Ou o Bitcoin, ele consegue aqui agora segurar, né? Segurar nessa zona e formar um fundo duplo nessa região, né? Pelo menos aqui segurar nas regiões 59 aqui. E conseguir fazer esse rompimento. Caso esse rompimento acontecer, a gente pode voltar a testar facilmente a região 67, tá? Senão, a gente pode fazer aqui uma correção mais severa aqui, buscar a região de 55, 54, pegar essa liquidez e daí sim ter essa correção do preço, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá, se vocês precisarem na internet, tem muita gente falando sobre isso aí, Bump and Run. Não no YouTube agora, né? Mas vocês podem ver artigos sobre trading explicando sobre Bump and Run. É um padrão de reversão que o Bitcoin poderia começar a formar aqui nessa região. E eu espero que forme, né, pessoal? Espero que consiga formar aqui em breve isso aí e conseguir voltar pra região 67, tá? Porque, inclusive, estou comprando Bitcoin aqui e na região 67 poderia realizar um pouquinho de lucro, tá bom? Seria interessante o Bitcoin voltar pra lá. Só que vamos ter que ver aqui na região 67, a região de 68 aí, próximo, né? Vamos ver onde vai ser esse fundo do Bitcoin, que a gente não tem confirmação do fundo ainda, 100%. E dependendo da região 67 ali, 66, pode ser uma zona interessante de jogo aí pra você ficar de olho, inclusive, pra entrar aí em shorts de altcoins e tal. A gente vai ter que ver como vai ser, tá bom? Então, caras, acho que mais é isso. Eu vou estar sem computador no final de semana aí, tá? Vou dar uma... Estirar um pouco a cabeça. Ontem eu estava muito cansado, não consegui fazer conteúdos aí, tá, pessoal? E... Dependendo da momentação presta, eu atualizo vocês pelo celular no final de semana, tá bom? Então, no mais, é isso. Tente participar do grupo VIP do Discord. Vamos ver se o Bitcoin segura por aí, ou se não, a gente pode ter uma boa oportunidade de compra na região 55. E... Vamos ver. De qualquer forma, eu aviso vocês ali, participem dos... De tudo ali do Telegram e também no Instagram, pessoal. Me acompanha no Instagram, também posso fazer o update pra vocês em relação ao Bitcoin mercado no Instagram também, tá bom? Principalmente no final de semana. Posso abrir caixinha de perguntas ali, vou estar descansando, mas provavelmente as perguntas de vocês eu respondo no final de semana, tá bom? Um abraço, a gente se vê. Um abraço, a gente se vê.